Opa, muito boa tarde pra você que nos acompanha. Sexta-feira chegou, galera empolgada, véspera de feriadão prolongado. Que coisa boa, hein, minha gente? Segunda-feira já vou logo avisando, eu tô de folga, tá? Mas tem muita bola pra rolar nesse final de semana e a sua participação aí do outro lado da telinha aqui nos Donos da Bola. E aqui comigo, meu parceiro Antônio Carmo, boa tarde. Tá de folga segunda-feira? Tô. Faz cinco horas que a gente tem o programa aqui, gente. Eu tirei meias férias, meias férias. Ela já tirou umas oito, ainda folga no feriado ainda. Você é uma figura importante do nosso programa. Isso é muita proteção. Andressa, boa tarde pra você, pros amigos da TV Banda de Vale. Mais um fim de semana chegando, jogos importantes, coisa interessante pra acontecer, a gente vai comentar muito aqui. Tá certo, aí hoje tem muita informação pra você. A gente vai falar do Clássico Regional ontem pelo Campeonato Paulista de Basquete. Os jogos do final de semana com destaque aí pra decisão entre o São José e o São Paulo no Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Tem vôlei e, lógico, a sua participação no nosso programa pelo Facebook. Anota aí, ó, facebook.com barra osdonos da Bola Vale. Pode mandar sua pergunta, o seu comentário pra gente, que na medida do possível a gente fala aqui também, tá? Vamos então começar falando de Paulista de Basquete. Duelo regional ontem à noite. O São José fez valer o favoritismo. Venceu o Jacareí e reassumiu a liderança do Grupo B. Era o que eles queriam, né? Dá uma olhada aí. A partida começou com o São José na frente e o apoio total da torcida. Mas o Jacareí surpreendeu e com esta bela cesta de três virou o jogo. E os visitantes marcaram de novo. Pra não fazer feio em casa, os joseenses foram pra cima e logo reverteram o placar. Os vizinhos apertaram, mas não deu. 17 a 15 pro São José. O segundo quarto foi disputado ponto a ponto. Sexta a sexta. A emoção tomou conta do Linneu de Moura e do técnico Deco do Jacareí também. Sabendo da necessidade da vitória, ele deu uma sacudida na equipe. E logo depois, tirou do banco o recém-contratado Estevam, que já jogou na seleção brasileira. Mas o jogo continuava equilibrado, até que os joseenses conseguiram dominar a partida. E mesmo com Estevam em quadra, ficaram 12 pontos à frente dos visitantes. O Jacareí veio com tudo no terceiro período e fez uma cesta atrás da outra. Mas o São José não deixou barato e marcou também. No último e decisivo quarto, os donos da casa não paravam de marcar e a vantagem só aumentava. A equipe do Jacareí foi atrás, tentou, mas o jogo foi do São José. Placar final, 78 a 59. A gente sabia que tinha que fazer um jogo bem redondinho para chegar no final com chance de ganhar. Conseguimos fazer isso no primeiro tempo. E quando virou para o terceiro quarto, a gente voltou meio desatento. Até no terceiro período conseguimos equilibrar, mas aí o último quarto a gente não conseguiu manter. Foi um jogo assim que a gente não deu tudo que a gente podia dar. Mas o time deles também, meu, veio bem aguerrido. Eles estão sem vencer, estão buscando essa vitória. Mérito para o time deles que fizeram um belo jogo e a gente conseguiu no final abrir essa vantagem. Com mais essa vitória, a sexta em sete jogos, o São José volta à liderança do Grupo B. Já o Jacareí, que não ganhou nenhuma partida até agora no campeonato, continua na última posição. Mas ainda vai brigar pela permanência na elite do basquete paulista. Os dois últimos de cada chave fazem o quadrangular final, né? No qual dois ainda permanecem para fazer dez equipes ainda. Mas eu acho que a gente tem que pensar nesse quadrangular, ficar focando nisso. E vamos ver agora, continuar trabalhando dia a dia, ver as lesões agora, que ficou muito difícil para a gente. Pelo número de jogadores que a gente tem, né? Mas estamos aí. O foco agora, se a gente tiver condições, é de ficar em primeiro lugar, para a gente fazer um playoff mais, teoricamente, mais tranquilo do outro lado. Mas o campeonato é difícil, todas as equipes estão buscando o mesmo objetivo, todas as equipes estão trabalhando forte. Nós temos que continuar o nosso trabalho, focando no que está acontecendo agora e depois pensar no playoff. Uma coisa de cada vez, não é, gente? Não adianta pensar lá na frente, se tem que resolver agora, ainda mais, Antônio Carmo, se tratando do jacarei basquete. O técnico Deco esteve aqui conosco, já deu entrevista para a gente e ele sabia, ele sabe da real realidade do jacarei basquete, né, cara? A dificuldade é muito grande, André. A gente já comentou aqui que o jacarei paga pelo novo viciado de estar com esse time jogando um campeonato muito competitivo. E olha que ele não está, não é um campeonato com todos contra todos, né? Ele é dividido em grupos. Então, do grupo jacarei está aí com o São José, teoricamente, só a Liga Sorocabana é que ficaria mais embaixo e tal ali para brigar com o jacarei. Mesmo assim, Liga Sorocabana joga campeonato brasileiro. Já há anos disputa a Liga Nacional, o NBB. Então, o jacarei sabia da dificuldade, apostou num grupo mais modesto, até porque o investimento em jacarei é bem melhor. E aí fica difícil, né, Carmo? Não tem investimento, é difícil mostrar resultados? O resultado é trazer investimento para a equipe, né? E o duro agora, o Deco já sabe, o time vai jogar o rebolo, vai jogar a repescagem para não cair. E aí vai ter que se salvar. É procurando mais entrosamento para chegar nessa hora e conseguir permanecer, né, Carmo? É, campeonato do jacarei agora, tem mais três jogos aí pela frente. Amanhã já pega o Paulistano em São Paulo, vem uma outra sapatada. Depois Liga Sorocabana, Mogi e tal. E aí talvez possa ganhar o jogo da Liga Sorocabana, né, que ele perdeu no primeiro jogo lá, quando até foi a melhor partida que o time fez no campeonato, quando comandou as ações em vários momentos e acabou permitindo a virada da Liga Sorocabana no segundo tempo. Ontem a vantagem do São José foi de 19 pontos, quer dizer, aquele que eu comentava com você... Diminuiu um pouco também, mas não tanto, né, Carmo? Diminuiu, né, mas ainda alta, né, grande, porque o São José também não fez uma grande partida, tal. O jogo não foi um jogo forçado, foi um jogo mais tranquilo, um jogo mais devagar. E aí, dentro daquilo que a gente falava, o favorito era o São José, destacado, disparado, e ele confirmou o favoritismo, ganhou o jogo. Agora a briga do São José pelo primeiro lugar passa por uma vitória amanhã sobre o Pinheiros. E depois vem Mogi e Mogi. Se ele ganhar do Pinheiros amanhã, da Liga Sorocabana deve ganhar na última rodada, o jogo em Mogi decide o primeiro lugar, porque ele pode ficar. Se ele perder do Mogi, ele, o Paulistano e o Mogi, os três empatados, aí vai para os critérios de desempate, ponto e tal. Estão todos muito pertinho do outro ali, né? É, porque o São José tem uma derrota, Mogi e o Paulistano tem duas. Mogi ganhando do São José, teoricamente, que se vençam os outros, terminam em primeiro lugar. Mas isso também não... É bom terminar em primeiro, porque você vai ter sempre a vantagem dos confrontos em casa, né? Mas se ficar em segundo, por exemplo, não é ruim, não. Dá para fazer um primeiro playoff legal com dois jogos em casa, na primeira fase, e ver o que acontece na sequência. E é continuar o trabalho. Amanhã, em termos de descansar, amanhã já pedreira para os dois times. Tá certo. Aqui no nosso Facebook, participações do público, o Wagner Dia dos Santos, Antônio Carmo, perguntando basicamente aqui o que o pessoal está falando sobre o São José. Pergunta para o Antônio Carmo se o São José Basquete não tinha condições de manter o Luiz Anon como técnico. Não. A tendência é continuar com o técnico atual também no NBB? É, foi falado pelo Zé Luiz Nunes, quando aqui esteve conosco, secretário de Esportes, André, está a dificuldade financeira. Para o NBB o dinheiro é o mesmo, né, Carmo? A menos que a entenda do patrocinador. Por exemplo, hoje, olhando assim, esse time do São José, esse time para o NBB vai penar, porque aí o nível é nacional, é outra história. No Paulista, está fazendo uma grande campanha. Seria até interessante. O NBB já saiu tabela, começa acho que é 3 de novembro, com Flamengo e Bauru, fazendo o primeiro jogo, os dois foram finalistas do ano passado. O São José começa jogando em Salvador e Fortaleza. Fora de casa, né, Carmo? Vai ser uma pedida, mas é outra história. Agora, sobre o Luiz Zanon, a condição financeira desse novo aumento do São José não permitia que se pagasse o salário do Luiz Zanon, que fica aí, não gosto de falar, eu sei até quanto ele ganhava. É um técnico de seleção brasileira também, né, Carmo? Vem aqui o caso ficar falando de salário, mas não tinha condições de pagar o salário que ele estava recebendo. E o Zanon não ia aceitando essa, reduzir 60%, 70% do salário dele para continuar no São José. Não tinha condições, exatamente a parte financeira que pegou. O Zanon é um bom técnico, gente boa, né, grande pessoa, passou por aqui, fez um ótimo trabalho, mas segue a vida. É, boa sorte para o São José e para o Jacareí que jogam neste sabadão já, já tem pauleira, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de basquete, também de vôlei, futsal e ainda hoje futebol. A gente volta já.